Como jogar com o LT 432? O LT 432 é um tanque leve premium soviético de nível 8. Os veículos mais icônicos do seu tipo são conhecidos por sua velocidade e por sua habilidade de irritar a todos, andando para cima e para baixo no mapa, sempre tortuosos e imprevisíveis. Mas o LT 432 é um veículo premium, o que significa que ele oferece uma jogabilidade diferente. Os tanques leves dependem de duas características principais, mobilidade e ocultação. A última está diretamente ligada ao tamanho do veículo, e o LT 432 é bem grande. O tanque é largo e longo, mas ainda tem um alto parâmetro de ocultação devido ao seu perfil baixo. As dinâmicas são os principais recursos dos tanques leves soviéticos pesquisáveis, e o LT 432 não é exceção. Com sua velocidade máxima extraordinária e boa aceleração. Por outro lado, sua manobrabilidade é um tanto peculiar. O tanque entra em curva suavemente e pode se mover com agilidade para o lado oposto do mapa. Mas não consegue ficar sempre desviando de projéteis, como se fosse o Nio. Seu tamanho não permite isso. O LT 432 é uma boa escolha para detecção ativa. Encontre uma posição, detecte o inimigo pelo tempo que for necessário, e então saia rapidamente para encarar o inimigo em outro lugar. As características do seu canhão são bem comuns para o seu nível e classe, com as maiores vantagens sendo o dano por minuto, a rápida mira, a estabilização perfeita e ângulos de elevação de pressão razoáveis. O LT 432 segue um velho princípio de todos os tanques leves. Não causarás dano usando a distância e a ocultação. Existem três círculos no minimapa. A distância de renderização, o alcance máximo de detecção e o alcance de visão. O comandante de um tanque leve sempre tenta visualizar um outro veículo que indicaria onde eles podem ser detectados. Quando os batedores mantêm o inimigo dentro de uma área entre o círculo do alcance de visão e o círculo que eles têm em mente, é possível detectar o inimigo sem serem detectados. Quanto mais ampla a área, mais ricas são as oportunidades. Você pode direcionar a sua jogabilidade para um estilo mais agressivo e assim ajudar mais seus aliados. O tamanho desta área depende não só das características do veículo, mas também do alcance de visão e da posição dos veículos inimigos, assim como do desenvolvimento da batalha. O pior cenário é começar a batalha no final da lista de equipes, porque o alcance de visão dos veículos inimigos pode ser maior que o LT 432. Mas a ocultação entra em jogo para permitir que este tanque leve se aproxime mais do que o esperado dos inimigos. O começo de uma batalha com o LT 432 é normalmente assim. Tente detectar os inimigos o quanto antes, pois isso ajudará seus aliados a distribuírem com sabedoria suas forças. Além disso, estas informações terão utilidade para você planejar suas próximas ações. Você pode descobrir que o inimigo não tem presença suficiente em um dos flancos, e que você terá, em breve, uma chance de ganhar bastante experiência e créditos por detectar o maior número de inimigos possível. Esta abordagem também funciona em mapas de cidade. Talvez você não tenha a mesma liberdade neles, mas eles ainda têm um bom número de caminhos interessantes para posições comuns. O LT 432 não precisa usar técnicas especiais para detectar o primeiro veículo inimigo. Sua velocidade e a sua ocultação permitem que ele use as rotas padrão e os esconderijos para a detecção passiva. Logo no começo da batalha, o pior inimigo de um tanque leve é um tanque leve da outra equipe. Então, é bom se livrar deles o quanto antes, para garantir mais espaço, para depois usá-los para alcançar o melhor desempenho. Portanto, combater tanques leves é uma prioridade. Você sempre pode tentar superar o inimigo na detecção e usar seus aliados para ficar fora de risco. Mas se você estiver sedento por sangue, pode fazer o trabalho você mesmo. O LT 432 fica confortável no combate contra iguais, devido ao seu bom canhão e, curiosamente, sua blindagem e durabilidade. Podem não ser úteis em duelos com outros tipos de veículos, mas contra outros leves, elas fazem toda a diferença. No combate, tente manter o máximo possível de HP, porque o seu HP restante definirá suas ações futuras na batalha. Não desperdice HP, a não ser que tenha certeza absoluta de que levar um tiro ou dois te dará alguma vantagem. Portanto, se não der para destruir um veículo leve inimigo sem sacrifícios, talvez seja melhor esperar por um momento melhor. A melhor abordagem é analisar a situação e agir de acordo. Então os veículos saíram de suas posições. E agora? Antes das primeiras baixas da batalha, o LT 432 tem algumas opções. Detecção a longa distância é uma delas. Este tanque leve consegue dar suporte a aliados com disparos de uma posição segura. Ele pode não causar muito dano por disparo, mas um dano por minuto considerável começa a se tornar um problema para a blindagem inimiga, mesmo que alguns disparos ricocheteem. O adversário pode perder o foco, mudar de posição e se expor para os canhões dos seus aliados. Pode ser necessário mais de um acerto para destruir uma lagarta, mas quando for destruída, o LT 432 pode imobilizar o inimigo de vez, devido à sua alta cadência de tiro. Nesse caso, até mesmo um kit de conserto se mostrará apenas um paliativo, ao invés de um conserto definitivo. O LT 432 é um espião. Ele está equipado para operar com astúcia e sutileza. O poder do espião está no conhecimento, não nas armas. Se você souber tudo sobre seus inimigos sem que eles saibam sobre você, você sempre terá vantagem. Assim que você perder esta vantagem, você poderá acabar encurralado e destruído. Por isso, estas são as duas regras fundamentais dos tanques leves. Nunca vá para uma posição de onde não possa sair e sempre analise o minimapa. Elas podem parecer cafonas, mas garantem a prosperidade dos tanques leves que a seguem. Se tiver chance, infiltre-se nas defesas inimigas, pois isso te ajudará em vários objetivos ao mesmo tempo. Dispersar o nevoeiro da guerra e obter informações sobre as posições dos veículos. Os veículos que ameaçavam a equipe podem já ter sido destruídos. Encontre novos alvos. Detectar caça-tanques e AAPPs vulneráveis podem pender a balança para o lado da sua equipe. Quer se divertir e garantir que seus inimigos não se divirtam? Ataque por um flanco. Faça os veículos inimigos virarem seus canhões. Atrai a atenção deles para longe do combate principal. E force-os a ficarem nervosos e cometerem erros, já que cada um deles é uma oportunidade para seus aliados. Se os seus oponentes reagirem às suas artimanhas, alguns recuarão, simplificando a situação dos aliados no perímetro. Caso não o façam, seus AAPPs sucumbirão às suas habilidades e você poderá flanquear a equipe inimiga depois. No final da batalha, com poucos veículos restantes, o LT-432 tem o mapa todo ao seu dispor, o que alivia a necessidade de agir tão furtivamente. Durante esta fase, um tanque leve pode focar em causar dano, ajudando aliados a darem os golpes finais. Se a situação não estiver muito boa para a equipe, o LT-432 pode ser o último guerreiro de pé. É assim que as coisas funcionam quando o veículo está no final da lista de equipes. Uma posição mais ao centro dá ao LT-432 mais espaço. Mas estar no topo da lista é o que transforma este tanque em uma verdadeira fera logo no início da batalha. Em batalhas contra os veículos de nível 6, o LT-432 encontra um equilíbrio confortável entre detectar e ser detectado. A combinação entre ocultação e alcance de visão o deixa quase invisível, e sua velocidade o dá uma onipresença quase inescapável. A taxa de penetração permite que o LT-432 encha qualquer veículo de projéteis, e as táticas habituais de um tanque leve são complementadas por uma chance de libertar completamente o seu potencial para causar dano. Já com relação às habilidades de tripulação e benefícios, a melhor estratégia seria pegar as que aumentam sua zona de conforto. O comandante pode aprender as habilidades e os benefícios do municiador e do operador de rádio. E com todas essas opções fica difícil escolher. Recomendamos escolher sexto sentido, depois camuflagem e visão de jogo. Você pode escolher as habilidades e benefícios restantes como quiser. A situação do artilheiro, que também é o municiador, é mais direta. Camuflagem primeiro e logo depois, tiro rápido. Esta última vai melhorar os disparos. O resto é com você. A primeira escolha do piloto deve ser camuflagem. E depois, qualquer coisa que melhore a mobilidade e direção suave. A quarta opção depende inteiramente de preferência pessoal. Mas recomendamos ir mãos de armas como uma escolha possível. Já sobre equipamentos, lentes revestidas e pilão são obrigatórios. O terceiro fica completamente por sua escolha. Se você acha que precisão em movimento é essencial, instale o estabilizador vertical. Para mirar melhor parado, considere usar a mira do canhão melhorada. Se sua tripulação já estiver bem treinada com irmãos de armas ao seu dispor e você estiver pronto para usar rações de combate extras, então ventilação talvez seja útil. E sempre tenha camuflagem para os jogadores pacientes que preferem detecção passiva em arbustos. O LT-432 é um veículo versátil que possui o que há de melhor nos tanques leves e se destaca em detecção ativa e passiva, em dar suporte a aliados e em causar dano. Essa variedade de opções torna o LT-432 um representante digno do ramo dos tanques leves soviéticos. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri